Oi gente Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Eduarda e esse é o nosso canal Love Gospel Gente, vamos adorar a Deus Eu te convido para adorar a Deus agora Onde quer que você esteja Para o que você está fazendo Então te comiga Porque Deus merece teu amor Tua adoração Onde quer que você esteja Se você cantar de qualquer alma espírita Sendo um verdadeiro adorador Ele vai te ver Vamos lá Restitui Pede pra Deus restituir a tua vida A tua família Os teus sonhos Os anos que foram embora Os sonhos que se perdeu E era festa e agora É no mundo que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levanta-se do chão E agar o clamor Restitui Eu quero de volta Eu quero de volta ao que é meu Sarami O que é meu amor O que é meu amor Estitui Milagro a minha sangue As mãos tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sarami Sarami E põe teu azeite em minha mão Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Restitui Gente, então é isso Eu espero que você tenha gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Um beijo no coração Fique com Deus Na descrição do vídeo vai estar nas minhas redes sociais E Tamo junto Um beijão Deus abençoe você